O que é o Gameplay? Aqui no canal Corrida PC Uma Gameplay hoje diferente Ducati Aniversário A segunda parte da carreira Que nós estamos fazendo pelo passeio histórico Desde já agradeço a todos Que estão vendo aqui o vídeo Estão acompanhando os vídeos do canal Nós agradecemos aqui a equipe com muito carinho Gold, Luke, Max, Jade Muito obrigado a todos vocês Vamos fazer então o passeio histórico A segunda parte da carreira Primeiro eu queria mostrar para vocês Que a primeira parte do evento Da carreira que a gente fez A primeira parte pelo passeio histórico A gente vencemos em primeiro Gold venceu em primeiro O piloto aqui do canal, o Gold Conseguiu ganhar três moedas de ouro Que está ali em cima No canto acima do lado direito E ganhou acho umas três, quatro motos Vamos lá ver Até ele está pedindo aí Se você quer que ele faça um teste de drive Com sua moto favorita Deixa aí no canal Das motos que você vai ver agora Que o Gold Vai fazer o teste de drive Para todos vocês Que queiram saber como é cada moto Minhas motos Essas aqui já são do canal Já são nossas São do Gold Agora daqui para frente Desta aqui A gente ganhou essa Olha a moto que o Gold ganhou Que linda Ganhou esta daqui Lembra um pouco Lembra um pouco a CG Um pouco Tirando aquele visor da frente Muito linda E esta daqui Olha cada uma A 500 De 1979 Esta daqui O Gold ganhou Ganhou esta daqui E esta Então vamos lá então pessoal Vamos terminar a carreira Vamos terminar a carreira Eventos de passeio histórico Vamos lá então Ali é para Tá Aqui Já está liberado Vamos terminar aqui né Está liberada agora também Uma moto dos anos 70 Mas vamos terminar a primeira né Vamos terminar Olha a primeira pista Vocês estão vendo Está aí em branco Está o troféu Olha o troféu de ouro Em primeiro lugar o Gold ganhou Ali escrito Olha o melhor resultado Primeira posição Vamos nessa aqui hoje Vamos no Stelvio Vamos lá Agora vai ser cá Grand Sport Mariana De 125 1954 O ano Um cilindro Vamos lá São quatro marchas Tem esta moto Vamos lá então Agora é contigo Gold Manda a brasa aí Olha que bonita a pista É bem aquela né Vamos nessa Ai Gold É contigo amigo Vamos ver o grid Largada Ó tem Tem dois Dois brasileiros O Miguel Santos Em segundo lugar E o Gold Em oitavo Vamos lá então Vamos para a corrida Olha lá Gold Vamos lá Vamos lá Amém. 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 O motor está cortando e só tem essa marcha. São quatro marchas. O motor está falando. Está pedindo. O motor está em quarto. O motor está em quarto. O motor está abacada. Estão adaptados. O motor está cluses de comprimento. Amém. Amém. Está pedindo, não é? Mas não tem mais macho, como tu falou. A CIDADE NO BRASIL Lá vai, Gold! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vai, Gold! Lá vai, Gold! Gold vai pra vitória! Lá vai, Gold! Gold venceu! Mais uma vitória de Gold! Primeiro lugar, moedas 6, moedas de ouro. Beleza! Primeiro lugar, novamente, Gold conseguiu vencer a segunda parte da carreira pelo passeio histórico. Vamos confirmar. Gold está demais, meu amigo! Obrigado, Gold! A gente aqui do canal, agradecemos com carinho a sua amizade, o seu empenho em fazer tão bonita aí pra turma. Agora vocês ficarão com um replay de Luke na ração dele e logo após retornaremos para ver se ele ganhou mais alguma moto, Gold. Até mais! Gold se preparando já na sua posição. Foi uma disputa muito disputada. Gold chegou a pensar até que não ganharia, mas ele conseguiu vencer. Conseguiu pegar o rumo da vitória. Gold vem vindo junto com o pilotão dos seus oponentes companheiros de corrida. E Gold vem a todo vapor. Cenas capturadas, filmadas pelo replay no canal Corrida VC. Lá vem Gold! Gold já tem passado seus adversários e deixado muitos para trás. Mas ainda há uma corrida pela frente a se ganhar. E Gold vem vindo. Gold com sua capacidade, o seu empenho, sua dedicação, a sua simplicidade, humildade e honestidade. Ou leva a ser um grande campeão das motos em várias etapas. Com seu carinho e sua amizade, lá vai ele. Para alegrar aqui nós do canal Corrida PC. Lá vem Gold! João agora pega a reta para a segunda volta. E Gold já vem controlando seus oponentes da frente. Principalmente os quatro. Os quatro que vão na frente. Lá vai Gold! Gold passou mais um e vem na disputa acirrada com um oponente que vem atrás numa disputa surpreendentemente e veloz. Numa moto de quatro marchas de um cilindro, eles vem a todo vapor numa corrida que vai explodir. Vai ser a corrida mais falada dos tempos. Lá vai Gold! Gold vem se aproximando do pilotão da frente. Dos três oponentes da frente, Gold vem se aproximando. Até por ser uma pista, Gold falou, maior a moto pedia mais marchas. Mas ele conseguiu contornar isso e ganhar vitória para o canal aqui. e dedicada a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão vendo agora este vídeo. Lá vem Gold! Gold vem se aproximando. Gold passou um. Gold está em terceiro. Não, está em quarto. Me desculpem. Mas ele vem vindo. Ele vem vindo com toda força. Vamos para a última volta e a terceira volta final da corrida. Agora é tudo ou nada. E Gold se lançou numa velocidade que a moto propôs. E conseguiu vencer novamente a segunda etapa carreira do passeio histórico. Lá vem Gold! Gold vai passando. Vai alcançando o pilotão da frente. Lá vem Gold! Lá vem Gold! Gold se aproximando do pilotão da frente. Numa ultrapassagem espetacular. Lá vem ele. Disputando com um quarto que está alinhado com ele na pista. Numa curva íngreme. Lá vem Gold! E já vamos chegando ao final da etapa nas voltas finais. Gold vem se aproximando e disputando com um quarto da colocação. E passou! Gold conseguiu passar! Agora vem na disputa com um quarto da colocação. Vem na disputa! Passou o quarto! Passou o segundo! Lá vem Gold! Gold vem para a vitória! Conseguiu passar os seus oponentes! Está em primeiro lugar! Lá vem Gold! Lá vem Gold! Lá vem Gold! Lá vem Gold! Gold vem para a vitória! Na reta final! Gold! Vitória! Taça de Gold! Gold! É isso ai rapaziada! É isso ai rapaziada! Gold venceu novamente! Agora vamos ver se ganhou mais motos né? Vamos lá! Vamos prosseguir! É pessoal! Foi show de bola! Foi show de bola! Gold está de parabéns! É o piloto exclusivo do canal! Estelvio! Melhor resultado! Primeira posição troféu de ouro! E também a pista de sugo! Primeira posição e troféu em primeiro lugar de ouro! Beleza! Então está tudo certinho! Vamos ver as motos agora pessoal! Vamos ver minhas motos! Vamos ver se o Gold conseguiu para o canal né? Fazer o test drive! Pelo que eu estou vendo! Vamos ver! Esta é a seção do canal! Abriu esta aqui! Ele ganhou na outra corrida! É! Num caso! Ele ganhou só estas né? Estas primeiras motos aqui né? Esta azulzinha! Esta! E esta aqui! De certo! Fazendo as outras pistas! Com certeza! Vai ganhar mais motos! É isso aí pessoal! Escolha uma moto aqui! O Gold está pedindo aqui para vocês! Se vocês querem que ele faça um test drive! Com uma destas motos aqui! Vai no comentário do canal! Pede aí! Que o Gold vai fazer um test drive aí! Bem legal para vocês curtir! E saber também algumas novidades sobre a história da moto! Algumas novidades que o Gold conhece! Então! Escolha! Qualquer uma destas aqui pessoal! Ó! Qualquer uma! Qualquer uma! Você peça! Aí! Essas aqui! O Gold já fez! Já está aí no canal! Né! A Ducati Monster! Esta aqui também! A Grand Sport Mariana! Peça! Uma destas aqui pessoal! Em diante ó! Da 125 de 1958! Em diante ó! Essas antigonas! Pede aí! Que o Gold vai fazer com carinho! Um forte abraço! Se liga aí no meu Instagram! No site do canal! No meu Youtube Game! No site da Jade! No site do Marx! Fica aí por dentro! Seja bem-vindo ao canal! Quem não conhece o canal! Seja bem-vindo também! Que está conhecendo! Um forte abraço também aos inscritos! Valeu! Deus abençoe fortemente! A todos vocês! Um forte abraço! Tchau!